Ventos de mais de 100 km por hora, ondas superiores a 9 metros. O Brasil, nessa semana, foi atingido por um ciclone-bomba. Já se perguntou o que é um ciclone-bomba? Quer entender como se formam esses ciclones? Então, espera só um pouquinho, a vinhetinha, que eu já te conto. O Brasil, nessa semana, foi atingido por um ciclone-bomba. Essas três figuras vão ser muito importantes para a gente entender o que é um ciclone. O primeiro ponto importante, basicamente, o ciclone é um centro de circulação fechada com pressão mais baixa no centro. Como é a formação de um ciclone? Ela acontece no oceano, quando a temperatura superficial da água é superior a 27 graus. Isso faz com que a gente tenha vapor da água indo para cima. E isso provoca, lá no ciclo da água, a formação das tempestades. Mas aí você me pergunta, Virgílio, e o giro? Vem para cá. Olha só, o primeiro ponto importante é você entender o seguinte. Vou pegar um exemplo bem simples. Você está na praia. Durante o dia, temperatura alta. Você já deve ter percebido que o vento sopra do oceano para o continente. Por que isso acontece? O continente está com uma temperatura muito alta, o que gera uma região de baixa pressão. E aí o ar quente sobe. Fenômeno que a gente conhece também para voo dos balões. O ar quente sobe porque o ar frio ocupa o espaço. Então o que venta é o ar frio. À medida que essa diferença de temperatura aumenta, os ventos vão ficando cada vez mais rápidos. Agora imagina a situação. Eu tenho ventos cada vez mais rápidos associados a esse vapor d'água que está subindo para a formação de tempestade. Bom, ventos horizontais associados ao movimento vertical, a gente tem a formação de um ciclone. Quando a gente observa um ciclone, a gente tem um funil na parte de baixo e no topo nós temos nuvens de tempestade. Aqui no meio, nós temos a ascensão e condensação do vapor. Ou seja, nós temos esse movimento aqui. Por conta de conservação do momento angular, quanto mais próximo do centro, maior é a velocidade. Quanto maior é a velocidade, maior também é a inércia que provoca a tendência ao movimento linear. Porém, no centro do tornado, que chamamos de olho, nós temos uma região de baixa pressão. E o que foi que eu acabei de dizer? Que os ventos, eles se dirigem para as regiões de baixa pressão. Então, o que nós temos aqui? A parede do olho, que são correntes de ar isóbaras, que vão se fechando em círculos. Essa diferença de pressão provoca uma força. Uma das componentes dessa força aponta para o centro, chamamos de força centrípeta, lembra? Então, a gente tem a tendência ao movimento para fora associada a essa força centrípeta, essa diferença de pressão e associada à conservação do momento angular. Isso faz com que a gente tenha a formação desta figura aqui. Só para você ter uma ideia, a distância entre o olho e a parede pode ter entre 16 e 32 quilômetros. Os ventos podem chegar a mais de 250 quilômetros por hora. A formação de um furacão passa por algumas etapas. Primeiro, a gente tem uma depressão tropical. Depois, uma tempestade tropical. Quando essa tempestade evolui e atinge a velocidade de 119 quilômetros por hora, tecnicamente temos um furacão. O furacão, ele é classificado em cinco tipos. O tipo 1, com velocidades entre 119 e 153 quilômetros por hora. E o tipo 5, com velocidades superiores a 250 quilômetros por hora. Esse ciclo, ele acontece no hemisfério sul, no sentido horário, e no hemisfério norte, no sentido anti-horário. E aí você me pergunta, Virgílio, então, a força de Coriolis tem alguma coisa a ver com isso? E eu te respondo, tem sim. Por isso que não há esse tipo de formação para latitudes inferiores a 5 graus. O combustível para a formação de um furacão está aqui, na temperatura das águas do oceano. Quanto maior é essa temperatura, maior é a intensidade do furacão. O ponto é que o furacão é um tipo de ciclone tropical. O que atingiu o Brasil foi um ciclone extratropical. Nós temos três tipos de ciclone, extratropical, tropical e subtropical. A grande diferença, ou a maior diferença entre o ciclone extratropical e o ciclone tropical, está na intensidade da velocidade dos ventos. O ciclone que atingiu o Brasil, ele tem ventos próximos a 100 quilômetros por hora. Ou seja, ele não evolui a ponto de se tornar um furacão. Mesmo assim, é um fenômeno meteorológico que causa muitos danos quando chega ao continente. No mar, ele chegou a elevar o nível das ondas em 9 metros de altura. No continente, nós tivemos estelhamentos, quedas de outdoors, quedas de árvores. Então, é lógico que precisamos ficar preocupados, mas não é um evento igual a um furacão. Inclusive, é importante ressaltar que esses ciclones, eles são necessários para a manutenção do equilíbrio térmico do planeta, já que ele leva ar quente para cima e faz descer ar frio. O ponto é que esses ciclones são associados a frentes frias e podem causar muitos danos. Por isso, é sempre importante a gente prever. A previsão se dá por conta de satélites meteorológicos que estão ao redor do nosso planeta. Uma vez que esse satélite observa a formação de um ciclone, ele dá o alerta e os cientistas mandam para esses ciclones aviões meteorológicos. Esses aviões, eles entram aqui e devem medir as condições atmosféricas, além da velocidade de propagação desse ciclone, para a gente poder perceber se isso vai evoluir a um furacão e se isso vai atingir o continente. Tem duas curiosidades interessantes. O nome furacão só é dado quando o evento acontece no Oceano Atlântico ou no Pacífico Leste. O nome tufão é dado para quando acontece no Pacífico Oeste. E quando acontece no Oceano Índico, a gente simplesmente chama de ciclone tropical. Outra curiosidade legal é que, uma vez formado, esse ciclone ou esse furacão, ele se autoalimenta. Vigílio, então por que não continua para sempre? Porque a gente tem limites na temperatura de condensação e de vaporização da água. Só que é claro, quanto maior é a temperatura do oceano, maior é a intensidade do furacão. Por conta disso, esse é um tópico que tem recebido muita atenção da comunidade científica por conta de um provável aquecimento global. Porém, esse é motivo de muita discussão e vai ficar para um outro momento. Bom, é isso aí. Se você gostou dessa aula, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilha nos comentários. Coloca aí o que você achou e coloca aí, por favor, temas de próximas aulas para que a gente consiga se organizar. Tá certo? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.